Olá! Ora cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Maurice Metterling. Maurice Metterling foi um dramaturgo, poeta e ensaísta belga de língua francesa, nascido em Gante em 1862 e falecido em Nice, na França, em 1949. O Metterling foi o principal expoente do teatro simbolista. Maurice Polidor-Marie Bernard Metterling, seu nome completo, nasceu no dia 29 de agosto de 1862, em Gante, na Bélgica, numa rica família de ascendência francesa. O seu pai, Polidor, era um notário que gostava de cuidar das suas estufas lá na sua propriedade e a sua mãe, que se chamava Matilde, também vinha de uma família abastada. Em setembro de 1874, o Metterling iniciou os seus estudos num colégio jesuíta e depois estudou Direito na Universidade de Gante. Mas, depois de uma curta prática como advogado, lá na sua cidade natal, ele sentiu que não tinha muita aptidão para a carreira da advocacia e decidiu passar a dedicar-se à literatura. E até no ano de 1885, ele publicou os seus primeiros poemas de inspiração pernasiana na revista literária e artística Jeanne Belgique. Mas, no ano seguinte, portanto, em 1886, o Metterling mudou-se para Paris e aí estabeleceu relações com os escritores que o viriam a influenciar mais, como o Stéphane Mallarmé, o Octave Mirrabeau, especialmente o Auguste Villiers d'Isla-Din, que este introduziu no idealismo germânico do Hegel e do Schopenhauer, que o fez descobrir os recursos intuitivos do mundo literário alemão, que estava muito distante do racionalismo que era predominante na literatura francesa na época. Então, com esse espírito, ele dedicou-se ao estudo de Novalis, que foi um dos mais importantes representantes da primeira fase do romantismo alemão, de finais do século XVIII, e que foi o criador da flor azul, que foi um dos principais e mais duráveis símbolos do movimento romântico. Depois ele tomou também contacto, portanto, com o romantismo do círculo da Iena, que, portanto, foi a primeira fase do romantismo alemão, que durou aí mais ou menos entre finais da década de 80 do século XVIII e os anos 30 do século XIX, e que foi organizada à volta da revista Ateneum, e que, portanto, foi o primeiro realmente precursor direto do simbolismo. Portanto, depois nas duas obras, nas obras que o Betarrinque foi publicando, sobretudo entre 1889 e 1896, é, de facto, muito visível esta influência do romantismo alemão. Depois, em 1889, o Betarrinque estreou, então, a sua primeira antologia poética, que era com poemas simbolistas, que se chamou Serro Chode, portanto, que seria em português Estufas Quentes. E, no mesmo ano, ele publicou a sua primeira obra teatral, La Princesse Malene, portanto, seria A Princesa Malene, em português, a primeira de uma série de peças, sim, vagamente místicas. Esta peça deu-lhe notoriedade, devido à crítica favorável que lhe deu o Octavio Mirrabeau, que, na altura, era um crítico literário do jornal Le Figaro, do famoso Le Figaro. Depois, seguiram-se outras peças, como o L'Antrouse, em português, La Veugle, que em português seriam os cegos, ambas do ano de 1890, e, sobretudo, Peléas Emelisande, que em português seria Peléas Emelisande, que é de 1892. Estas peças tiveram um grande impacto no público e tornaram Metaerlink o maior nome do teatro simbolista francês. O Peléas Emelisande foi considerado uma obra-prima do drama simbolista e veio a ser, mais tarde, transformada em ópera pelo Claude Debussy. Então, em 1896, o Metaerlink publicou uma nova antologia poética que se chamou Doze Chansons, portanto, em português seriam Doze Canções, que era um conjunto de cantigas populares em estilo medieval e também profundamente místicas. E, no ano de 1895, portanto, ainda antes ligeiramente de publicar esta antologia, ele conheceu a atriz Georgette Leblanc, que era irmã do escritor Maurice Leblanc, e que viria a ser a sua companheira durante muitos anos, mais propriamente até o ano de 1918. E, com ela, por volta do ano de 1897, manteve um salão literário frequentado por grandes possibilidades da época, como o Oscar Wilde, o Paul Ford, o Stéphane Mallarmé, Camille Saint-Saillat, Anatole France e Auguste Rodin, isto entre outros. Então, juntamente lá com a Georgette Leblanc, ele passou vários verões na Normandia portanto, num antigo mosteiro que a igreja lhe tinha dado permissão para utilizar. Que ele, portanto, fez lá obras e ia lá passar os verões e viveram lá, viviam lá bastante, parte do ano, durante vários anos. E traz-se de lá que ele escreveu e publicou depois, em 1902, a Mona Vanna, que foi uma peça teatral muito importante e que foi estreada com o Georgette no papel de Mona, a personagem principal, e que foi um grande sucesso. Depois, no ano de 1908, Tomé Terlinque ensinou no Teatro da Arte de Moscovo a peça Lo Azul Blanc, que em português seria O Pássaro Azul, que era uma fantasia alegórica, em que o otimismo do mundo infantil em busca da felicidade acaba por, pouco a pouco, se extinguir ao longo da vida. Era esse o tema. Em 1919, ele já se tinha separado, sempre no ano anterior, com a da Georgette, e casou com uma jovem atriz, também atriz, que era a René D'Aun, que ele já tinha conhecido uns anos antes, mais provavelmente, em 1911. Agora, uma curiosidade interessante é que o Materlinque esteve em Portugal, em Portugal, mas em uma breve estadia, e enquanto cá esteve, ele escreveu o prefácio de um livro do Salazar, que é o segundo indagueiro, é que provavelmente foi os discursos de 1928 a 1934, e que saiu em França, com, portanto, como disse, com o prefácio do Materlinque, no ano de 1937, com o título Une Revolucion dans la Pé. Ora vê, portanto, é um livro do Salazar. E nessa ocasião, em que ele cá esteve, o Manuel Teixeira Gomes, que era na altura o Presidente da República de Portugal, e que também era escritor, e que era um grande admirador do Materlinque, afirmou que, à altura de ver Haven, elevou-se Materlinque, polígrafo incomparável, espírito inovador, generoso, requintado, sondando com fruto quantos problemas psicológicos perturbam a aquietação da consciência social, que a mais e mais se vai adiantando para a solução definitiva e suprema da justiça humana. Ora, ele citou o Verharan. O Verharan foi um poeta e um dramaturgo, também lá da Bélgica, e também de expressão francesa, como o Materlinque, e que tinha falecido em 1916, portanto, já cerca de 20 anos. Então, digamos que é um precursor do Materlinque. Depois, em 1939, quando começou a Guerra Mundial, o Materlinque emigrou para os Estados Unidos para fugir da guerra e lá ficou vários anos. Só voltou à Europa depois da guerra acabar em 1947 e fixou, então, residência em Nice, na França, e aí viveu até morrer. Portanto, o Materlinque escreveu imensas obras, especialmente peças de teatro, e outras obras importantes dele e que teremos certamente referir são Les Sete Princesse, que seria em português as Sete Princesas, que é de 1891, La Morte de Tintagil, que seria em português a Morte de Tintagil, que é de 1894, Aladine e Polomide, portanto, o Aladine e Polomide, que é de 1894, o Anterior, o Anterior, em português, de 1894 também, Aglaven e Célivette, de 1896, Aglaven e Célivette, os nomes próprios, portanto, não tem tradução, Le Burgmestre de Stilmond, portanto, o prefeito, o presidente da Câmara de Stilmond, que é de 1919, esta é uma peça patriótica, entre jatos, no qual o Matterlink explora os problemas que, claro, a Legião Belga da Flandres sofreram durante a Primeira Grande Guerra. Outro, que também, portanto, Le Miracle de Saint-Antoine, O Milagre de Saint-Antoine, de 1920, portanto, que também não está traduzido em Portugal, eu penso que está traduzido no Brasil. E outra ainda, Le Grand Se Querer, é o Grande Segredo de 1921. Portanto, a maioria das obras do Matterlink caracteriza-se por um certo fatalismo, um misticismo e pela constante presença da morte. E um bom exemplo desse sentimento é o ensaio filosófico La Mortre, que em português está traduzido com o título A Morte e que eu, portanto, tenho aqui. A Morte numa edição já muito antiga e que ele editou, portanto, originalmente em 1913. Outros livros, também, que andam à volta deste misticismo e que discutem o destino humano, qual será o nosso futuro depois da morte, são obras como Letre Resor Desamble, em português, seria O Tesouro dos Humildes, que é de 1896. Outro, La Sagesse e La Destinée, que seria A Sabedoria e o Destino em português, e que é de 1898. Ele escreveu, também, com um conjunto de obras muito interessantes sobre os mistérios da natureza, como, especialmente, umas obras de entomologia, que eram La Vida des Abéis, A Vida das Abelhas, que também está traduzida em Portugal e que eu tenho aqui com o título exatamente A Vida das Abelhas, portanto, numa tradução também já muito antiga e que está aqui encadernado. Outro foi A Vida das Formigas, que também está aqui, numa tradução muito engraçada que é de João de Barros, foi João de Barros que teve esta tradução e que foi editada pela clássica editor, uma livraria que já desapareceu há muitos anos, que foi editada no ano de 1958. Portanto, A Vida das Abelhas foi editada em 1901, originalmente, e a das formigas em 1930. Escreveu também um outro que é A Vida das Térmitas, que esse é em 1927 e de que vou tentar ainda falar mais à frente. E ainda um outro muito interessante e muito importante que é L'Intelligence des Fleurs, A Inteligência das Flores, este é editado em 1910. Portanto, livros mais ligados, como disse, à natureza. Portanto, estes livros foram, enfim, livros que não tinham um grão de rigor científico, mas que realmente tiveram, foram muito divulgados e que tiveram uma ampla divulgação e traduzidos em muitos países do mundo, foram, de facto, obras que lhe deram bastante celebridade. no ano de 1911, portanto, ainda relativamente novo, e antes de ainda escrever uma grande parte da sua obra, ele foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura, conforme disse o Comitê Nobel, pela apreciação das suas atividades literárias de muitas facetas, e especialmente das obras dramáticas, que se distinguem por uma riqueza da imaginação e por uma fantasia poética que revela, por vezes, sob o pretexto de um conto de fadas, uma inspiração profunda, enquanto, de uma forma misteriosa, apelam aos próprios sentimentos dos leitores e estimulam a sua imaginação. Ora, eu tinha falado, quando falei ali do livro A Vida das Térmitas, disse que iria, se pudesse ainda falar mais sobre ele, é que este livro levantou uma grande celeuma, porque o Metterling foi acusado de plágio por um poeta e cientista da África do Sul, que se chamava O'Jane Nilenmaré, que considerava que este livro do Metterling era uma tradução praticamente literal, de grande parte, de um seu livro escrito lá em Africanda, e que se chamava, em tradução para português, se chamaria A Alma da Térmida. E mais, diz a ele, além de facto deste abuso de praticamente transcrever o livro, nem sequer o referiu na bibliografia. Depois, isto foi um escândalo, muitos defenderam o Metterling, outros acusaram-no, houve professores universitários que lhes chamaram todos os nomes, que isto era uma vergonha, um galardoado com o Prémio Nobel sujeitar-se a uma coisa destas. Enfim, ele teve, de facto, muitas dificuldades em justificar-se, especialmente o facto de não estar na bibliografia. Ele disse que destes livros, portanto, sobre a natureza que ele publicou, a maior parte deles tinham uma resumida bibliografia no final, porque não podia, de facto, discriminar muito, sobretudo, encher o livro de milhantes de rodapés. Enfim, mas isso não convenceu muita gente. De qualquer modo, o Marré não era muito flor que se cheirasse, como se costuma dizer, e viria a ser classificado, mais tarde, como um gênio solitário, mas amargurado e dependente de morfina, sempre no meio dos seus demónios. E o que é certo, é que ele acabou por suicidar no ano de 1936. Foi o seu triste fim. O biógrafo depois do Maré especulou, chegou inclusivamente a especular, que ele não perdeu nada com este escândalo, provavelmente até foi beneficiado, porque lhe deu uma notoriedade que, de outra maneira, nunca chegaria a ter. O Metarlink ainda foi alvo de uma outra acusação de plágio, esta menos evidente, da sua peça Amonavana, que eu, portanto, já falei, e que também tenho aqui, que é um dos quatro livros que eu tenho, e um dos livros que estão traduzidos em Portugal. Diz que ela seria, que seria, enfim, baseada numa outra peça chamada Lúria de um pouco conhecido e Robert Browning. Ora, eu andei esta semana a ler a peça A Monalisa e é uma peça teatro histórica que é passada no tempo das repúblicas italianas, portanto, antes de existir a Itália e que a que refere uma guerra entre Génova e Pisa. E Mona é a Mona Hanna, portanto, te dá o nome ao título, era a esposa de um, do dono, digamos assim, do presidente da República de Pisa e que depois o exército genovês que estava às portas da cidade e que a cidade estava a morrer já, toda a gente a morrer à fome e de necessidades, exigiu para não destruir a cidade que lhe entregassem a senhora ao general do exército que estava a cercar a cidade. E então, portanto, desenvolve-se este drama, vai, não vai, salva-se a cidade e é a perdição da Mona ou recusam e é a destruição da população e há aqui uma guerra entre o marido dela e o seu pai e que era favorável, o pai era favorável a que a entregassem e o filho que não, que a amava, que era a sua esposa e que não, ele não merecia uma coisa dessas. O que é certo é que ele foi lá, é depois do segundo ato, é passado lá no, digamos, na tenda do general e o que é que se veio a descobrir? Que ela, que ele tinha sido um apaixonado por ela em crianças e que a desejava mas depois acabou por reconhecer que enfim, acabou por matar ali, digamos, as suas, as saudades dela e não lhe fez mal nenhum, não serviu dela e acabou por ser o salvador de Pisa no final. É de facto uma peça de teatro muito interessante e que não será fácil ler até porque esta edição já agora é um livro muito, muito antigo que foi editado em Luanda pelo próprio tradutor que foi editada na Imprensa Nacional de Angola no ano de 1923 e é um livro muito curioso porque tem primeiro uma capa em branco e por cima tem uma sobre capa é como se estivesse a forrar o livro está a ver? É como se fossem a forrar o livro e uma sobre capa ao género de forro em que realmente esta aqui é a capa do livro que tem o título e que tem os dados todos da capa. Uma curiosidade como eu nunca tinha visto na minha vida. Mas bom, voltando então à vida do Materlink ele no ano de 1932 ganhou o título de Conde da Bélgica foi-lhe atribuído lá para a realeza belga foi, digamos o seu último galardão e acabou então por falecer depois em início no dia 5 de maio de 1949 pronto hoje foi a vez de falar-vos do Materlink para a semana se Deus me der vida e saúde cá estarei de novo para vos falar sobre a vida e a obra de outro autor galardoado com o Prémio Nova espero que tenham gostado e despeço-me até à próxima tchau 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 tchau